Chega no nosso programa Bersan, máquinas industriais para lavanderias. Gente, eles fabricam e vendem para todo o Brasil. Nós estamos gravando aqui na fábrica junto com o Eduardo. Presta atenção, você que presta serviço de lavanderia industrial para hospitais, clínicas, hotéis, resorts, pousadas, pet shops, enfim, independente da sua necessidade, pode entrar em contato. Vocês fabricam e também revendem várias marcas. Sim, nós temos lavadoras, centrífugas, calandras e bancas de passar de várias marcas e modelos. Por exemplo, essa aqui é uma centrífuga já restaurada. Isso, essa é uma centrífuga pendular com capacidade de 50 quilos à pronta entrega. Tá, ideal aí para quem tem hotel, hospital. Isso, qualquer segmento de lavanderia ela atende perfeitamente. Tá, 12 parcelas de? 2.130 sem entrada. Entre em contato com eles, QR Code já está na tela e tem o WhatsApp de vocês. 98035 6922. Bersan, vende para todo o Brasil.